Olá pessoal, tudo bem? Espero que sinto com todos vocês, viu? Sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de ativar a sua notificação, não se esqueça de dar seu joinha e comentar o que vocês estão achando. Hoje eu estou aqui no quarto aqui do meu menino, que agora é quarto de visita, como eles já casaram foram embora, então eu vou aqui colocar as partilheiras aqui, que eu tirei as partilheiras brancas e vou colocar combinando com o piso. Aí eu adesivei as partilheiras, o rei com papel de parede e vou dar uma arrumação aqui, nesse livro que está aqui, vou tirar essa parteira daqui, vou colocar para cá, para esse lado de cá, não é só isso que eu vou fazer hoje aqui nesse quarto, né? Dá uma pequena baguncinha ali e vamos que vamos, né? Que atrás vem gente. Quero dizer a vocês que Deus abençoe todos vocês grandemente, do fundo do meu coração, sinta-se abraçado primeiramente pelo Pai Todo-Poderoso e depois por mim. Deus abençoe todos vocês. vamos lá, que eu vou agora colocar as partilheiras aqui no lugar. Eu tenho a furadeira, só que eu vou colocar, pegando aqui, ó, dentro do rejunte, para não furar o piso. Colocar as partilheiras aqui junto com vocês. Deixa eu colocar vocês aqui. E aí E aí E aí E aí E aí, aí aqui, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma pastilheira de escadinha, entendeu? Pra colocar as coisas. Eu tiro as pastilheiras de lá, dando a cozinha. Aí, eu vou colocar aqui. Aí, desviei ela, ó. Tá vendo que era preta? Era tudo preto. Eu peguei e forrei, hein? Ficou bonito, né? Forrada assim. E aí, eu vou colocá-las aqui, ó. Junto com vocês. Aí, eu vou pegar, deixa eu ver quantas pastilheiras. Uma, que eu vou pegar na direção do rejunte. Uma, duas, três, quatro, cinco pastilheiras. Eu vou pegar aqui, ó. Vai ficar legal. Deixa eu colocar vocês aqui novamente. E aqui, ó. Eu tirei também daqui, porque eu vou adesivar também. Vai ficar igual, né? Aí, tirei tudo. Tá aqui as bagunçinhas em cima da cama. Tá outras aqui, como vocês estão vendo aí. Vai ficar ótimo aqui o quarto. Sim, primeiro vai ficar legal. Depois eu vou mostrar pra vocês lá, como ficou a cozinha lá. A cozinha eu vou pintar, onde era a cozinha. Vou conversar com vocês direitinho aí, como é que vai estar lá. Deixa eu colocar vocês aqui novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto